No início do século passado, o movimento modernista falava, fazia a apologia da antropofagia, que seria exatamente devorar a cultura, para dali fazer a nossa cultura, para criar a nossa cultura e que já não era mais uma cópia, como se fazia, da cultura europeia. O padrão de arte que se tinha até então era a pura cópia de uma cultura europeia. Então, a partir daí, começamos a trabalhar muito com a diversidade e com a cultura mais extremamente de todas as regiões do Brasil, tem que se diferenciar e um processo de autoestima também. E eu acho que o Brasil vive isso. Essa autoestima está com uma autoestima muito bonita e na cultura eu acho que isso se traduz muito bem. Então, por isso que ele se propaga por hora de consumo também... Obrigada.